Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje você vai ver eu fazendo uma sessão de Criolipólise. Vem comigo! Bom, hoje eu tô aqui na mais bela estética e a Gi tá aqui comigo, queria apresentar pra vocês. Oi, gente. A Gi é mais nova parceira do blog Mulher Mais de 40. Quem me segue no Instagram, e se você não me segue eu vou deixar aqui na tela, arroba Mulher Mais de 40, já deve ter visto que eu estou fazendo sessões de detox. Bom, essa foi o protocolo desenhado pra mim, que a Gi montou, pra poder tá eliminando aqui várias gordurinhas que eu tenho. Só que dessa vez eu vou fazer uma sessão de Criolipólise. Mas a gente sabe que a Criolipólise gera muitas dúvidas. Eu, por exemplo, fiquei, né, vestindo o saco da Gi, perguntando um monte de coisa. Então, eu vou perguntar algumas coisinhas pra ela poder ajudar a tirar, assim, algumas dúvidas básicas, aquelas, assim, mais comuns, e de repente pode ser a sua dúvida. Então, vamos lá. Quanto tempo demora numa sessão? 50 minutos. Porque, como esse maníbulo tem maníbulo, que tem maníbulo, é aonde você vê o apopo e faz a sua opção. Ah, é isso? É justamente o aparelhinho, a gente vai trabalhar a gordurinha que vai congená-la de posto. Entendi. Então, 50 minutinhos, a gente deita ali e acabou. 50 minutos. Ah, pera aí. 50 minutos, acabou. Bom, aí depois que a gente faz a aplicação, quanto tempo demora pra Criolipólise fazer efeito? A Criolipólise, ela causa um processo informatório, que a gente tem que esperar esse processo. Então, fica 15 dias. É um tratamento que o resultado é prolongado, é empobrecido, né? Criolipólise é um método eficaz, já comprovado cientificamente, tá? Mas é a partir de 30 dias. Mas tem casos de pessoas, assim, que fazem de 15 dias, a gente, nossa, já reduziu o meu abdômen, já tô me sentindo melhor, já reduziu medidas. Porque tem até também, gente, cada pessoa é uma pessoa. Tem metabolismo, tem alimentação, se a pessoa quer fazer exercício, então, cada indivíduo é um, né? Então, a gente não pode generalizar. Porque às vezes, né, a paciente faz aquilo, vamos sair daquilo pra tomar Coca-Cola, gente? Ai, né. Não é uma coxinha? Não, aí tem que ser daqui pra parar pra arrumar a boca. Aí, uma outra pergunta também é, o resultado deu certo, eu fiz hoje, então daqui a 15 dias eu quero fazer de novo. Posso? Então, justamente, pode a partir de 30 dias. Menos que 30 dias, não? Não. Tem que ter que respeitar a nossa fisiologia, né, a eliminação desse adipócito. Então, isso é muito importante, tá? Mas pode fazer um período de 15 dias, ou lá na próxima semana eu quero fazer de novo, não. Então, olha, se você ficou ainda com dúvidas, se você ainda tem muitas perguntas, e não sabe assim, ah, será que eu bebo, será que eu não bebo? Faz contato com a Mais Bela Estética. Eu vou deixar o arroba aqui na tela pra você. Arroba Mais Bela Estética. Você faz contato. Agenda uma avaliação. Vem aqui, conversa com a Gila, vai te explicar tudo, vai tirar todas as suas dúvidas. E aí, sim, você pode fazer um tratamento, assim, com segurança e sabendo como que vai funcionar. Porque muitas das vezes a pessoa acaba fazendo algo sem entender, assim, né? E não é todo mundo que pode fazer. Tem contraindicações também, tá? Por isso que é importante a avaliação. Você pode chegar, tipo assim, ah, tá marcado aquele hipótese, igual hoje tem aquele hipótese na clínica. A pessoa ligava lá, ah, eu quero fazer aquele hipótese. Agora, hoje, não. A gente começa a ser tempo de uma avaliação mais. Então, vai ser muito sério. É verdade. Então, hoje, o que você vai ver aqui é eu que pode fazer. E aí, vocês vão ver como é que vai ser feito o procedimento. Assim, mecanicamente falando, na hora que ela colocar, na hora que ela tirar. E assim que terminar, eu vou contar pra vocês o que que eu achei, o que que eu senti, quais foram as reações. porque tem gente que pensa que dói, que espeta, que, sei lá, dá um monte de coisa. Não, tem gente que tem medo. Eu, inclusive, eu tô aqui no... Ai, meu Deus do céu. Gente, mas eu sou bem tranquilo. Eu vou ver se tá maravilhoso. Ela tá falando comigo, mas ela vai falar umas 30 vezes pra mim, tá? Tá congelada aqui, mas tá tudo certo. O que tem que gelar é só a gordura. Só a gordura. Não é salmão. Não, e o que não falta aqui é gordura pra congelar, tá? Então, a gente vai congelar tudo isso aqui e vocês vão acompanhar. Fica aí pra gente ver. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho pra você ficar sabendo porque tem vídeos novos toda semana. E, olha, curte esse vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Olá, gente. Olha só. Falar da manta, tá? É muito importante porque eu não aproveito a manta, eu não compro a manta, tá? E ela tem certificado na uniza, tá? Isso é muito importante. Exatamente. Muita gente tem medo de fazer por causa disso. A manta de péssima qualidade, às vezes queima a pessoa, a pessoa reaproveita a manta, gente, infelizmente, tem pessoas que não agem corretamente. e aí e aí e aí e aí e aí Agora eu vou usar a pessoa de sal, tá? E aí, vem? Tá! Vamos chão, assim, com pistola Isso! É a pessoa de sal Agora vai começar a congelar Congelar só a de bosta Só a de bosta Porque ele é sensível ao respiramento Música 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 Veja, é muito importante falar agora Desse manípulo, tá? É um manípulo 360 graus É uma evolução, na verdade, né? Ele congela por completo Tá muito bacana esse Porque antes o manípulo Tem alguns aparelhos aí, né? Que outras pessoas usam Porque a placa de resfriamento só ficava aqui na frente, ó E a parte de trás Só que agora não, ó Ele congela por inteiro Então essa aqui é a evolução daquele lipólise Então você vai também Perder mais gordurinha 50% da mulher acessão 50, 60% E aí, tá tudo bem? Tá! Só tô sentindo um apertão Isso! Uma coisa me apertando só Aperto da beleza Ah! A sensão da beleza A beleza! Bom, eu já tô aqui um tempinho deitada A sensação, aquele do aperto Como se fosse um risco forte Já passou A sensação de que tem alguma coisa congelando Não tem Você começa a sentir um geladinho assim no início Mas depois passa Então, olha Eu tô com dois Duas aplicações Uma acima do umbigo E a outra abaixo do umbigo Acabamos? Acabou! Pode retirar o umbigo? Eu vou mostrar aqui de pertinho Pra vocês Como é que é a retirada Vamos olhar aqui Olha o picolézinho aqui, ó Olha! Hummm! A sensação Olha aí que maravilha! Olha como é que ficou a pele Vamos olhar assim, ó Tem aqui um formatinho E... Não tô sentindo nada Pode ficar um pouquinho dolorido, tá? É normal Tá Por causa da sensação, né? Tá dormente O vento que fica E, ó Fica vermelhinho também, tá? A região Agora a gente faz uma massagem, tá? Praticar a circulação local Hummm! Isso é muito importante, tá? A massagem Eu não tô sentindo nada Ela tá passando a mão no local Totalmente, totalmente Olha, já tem um outro Vamos tirar o outro agora Uh! Olha o picolé! Gente, o tamanho Ó, vou botar assim pra vocês verem o tamanho Olha que uma altura Como é que tá Como é que ele puxa Aí ela agora vai tirar Olha, tá vendo? Aqui ficou E bem vermelho Tá tudo, tudo gelado Não tô sentindo absolutamente nada Bom, então é isso Acabei de fazer a sessão E você viu Tranquilíssimo Sem o menor problema Não tem dor Não tem nada demais, gente É só aquele apertãozinho Geladinho Uma massagem E acabou Oi! Voltei aqui pra falar um pouquinho mais Sobre o que ficou nesses últimos três dias Já tem 72 horas que eu fiz o procedimento da criolipólise E aí eu queria te falar o que que aconteceu nesses dias Bom, a área ficou dolorida, sim Eu fiquei com algumas manchas roxas Mas isso é comum Porque eu já fico mesmo Qualquer pancadinha eu já fico roxa Então eu já sabia A área onde ficou mais roxa foi a parte do abdome bem superior Que é onde eu tenho pouca gordura Fora isso, alguns pontinhos muito de leve que já estão saindo E se você é aqui da Tijuca, Rio de Janeiro Já fica sabendo que a Mais Bela Estética Fica pertinho do metrô da San Espenha Você chega aqui, olha, com muita tranquilidade Então eu estou deixando aqui na tela pra você O endereço, o telefone Todos os dados que você precisa pra chegar aqui na Mais Bela Estética Sem a menor dificuldade Não esqueça de agendar o seu horário Pra você fazer uma avaliação prévia E fazer aquele tratamento ideal, específico, personalizado pra você Aproveita e me acompanha lá no Instagram Não esquece Arroba Mulher Mais de 40 Porque eu vou estar postando o antes e o depois Afinal de contas O tratamento, ele depende de tempo pra fazer feito Então é isso Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje E se gostou, não deixe de curtir e se inscrever Tá legal? Grande beijo pra você e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau